Unidos da Tijuca Vou na proa, vou na proa Pra ilha de Paqueta É no balanço desse mar Eu vou navegar Vou na proa, vou na proa Pra ilha de Paqueta Eu não digo que hoje Hoje o borel em aquarela Põe na passarela um pedaço de mar De mar, de mar Santuário de beleza O Guanabaran que Tupã divinou Então, então eu mergulhi Em tuas águas E me encantei Para te decantar De cantar, de calenda que vem antes Outros anos navegantes O que o solo confessou Venho de lá De Portugal A realeza em ti desembarcou Maré que vem Maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Maré que vem, maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Um cenário de beleza que virou cartão postal Mãe da história do cinema nacional Divina, divina, divina Dois milênios em poesia Em seu ser o veluzia Um dos cassinos imortais A vez é de indiferente Fez um mundo diferente Na famosa ilha do sol Oh, mas que legal Tuas águas cristalinas Bem combinam com a magia Do teu clima tropical Se quero mais ver-me Sem coluição Se liga a gente Neste canto de oração Se quero mais ver-me Sem coluição Se liga a gente Neste canto de oração É no balanço desse mar É no balanço desse mar Amor, eu vou, vou navegar Eu vou, eu vou, vou, vou na boa Na ilha de Paqueta Com a minha gente, vamos lá É no balanço desse mar Amor, eu vou, vou, vou navegar Eu vou, vou, vou na boa Na ilha de Paqueta E eu digo que hoje Hoje o quarelo é aquarela Hoje o quarelo é aquarela Vem lá, Pernambuco Vem lá, vem lá Santo ar de beleza O Guanabara, que chupante Mas então Então eu perguntei em tuas águas E me encandei Para te recantar Recantar De planeta que vem antes Outros travos navegantes No teu solo que eu estou Eu de lá De Portugal A beleza em que desembarcou Maré que vem Maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Maré que vem Maré que vai, vai, vai Mantendo um sonho que não se desfaz Maré que vai, vai, vai Um sonho que não se desfaz Maré que vai, vai, vai Vai na história Mãe da história Do cinema nacional Um sonho que não se desfaz Maré que vai, 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 vai Mãe da história Do cinema nacional Divina Divina E os meninos em poesia Quem tem o seu reluzinho Nos cassinos e locais Tá bonito demais A Bete é irreverente Desde um mundo diferente Na favor, a milha do sol Oh, mas que legal Com as águas que saíram Vem com o fim numa magia Dos seus climas tropicais Te quero Te quero mais feliz Sem poluição Se liga a gente Neste canto de oração É no balanço desse mar É no balanço desse mar Eu vou, vou navegar Eu vou, eu vou Vou na prova do ar Da ilha de mar